De primeiro mundo, assim, né, a dedicação deles, a empolgação deles pra ver as coisas acontecendo é muito grande, né, e eu queria pedir uma salva de palmas pra eles também. Assim que eu fui convidado pra assumir a Secretaria de Junta de Turismo aqui, eu entrei em contato com a Cátia Rogéia, que já havia sido superintendente do IFLAN do Maranhão, e pra nossa felicidade, né, e no país, teve essa posição de, à frente da diretoria do IFLAN Nacional, fez um excelente trabalho. Ela cumpriu lá a missão dela com louvor, né. E ela me falou desse projeto que tinha sido feito, eu acho que há uns sete ou mais, né, há uns dez anos atrás, já? 2012. 2012. 2012, ele iniciou o processo de 2012, em 2001, em meados de 2014. Há uns sete anos. Aí eu entrei em contato com o Maurício, com o Rafael, eles prontamente me deram uma cópia desse projeto, aí vim aqui falar com o doutor Arthur, e aí, assim, foi afinidade à primeira vista, né, assim, a gente foi uma grata surpresa, ver o quanto esse prédio é bem cuidado, o quanto o Instituto Histórico e Geográfico é bem cuidado, e o trabalho que eles realiza. E a gente começou a sonhar com essa possibilidade, né, e acabou acontecendo, desses recursos estarem disponíveis, e eu digo que o prefeito Fábio Gentil é pé quente, né, porque já está aí há sete anos a gente lutando para viabilizar, que eles estão lutando para viabilizar recursos para isso, mas arrumar sete milhões de reais para serem destinados para uma única obra, não é coisa fácil. Então, isso aconteceu na gestão do prefeito Fábio Gentil, e a gente vai ganhar mais uma área revitalizada na cidade, né, nós tivemos ali o... aonde funciona o Mirantes da Balaiada, que a gente tem uma área que era completamente sem uso, que foi revitalizada, e que hoje é um ponto... é um ponto de turismo reconhecido nacionalmente, né, a gente teve essa premiação recente, e agora o bairro da Galeana ganha mais uma obra, de vulto, né, ganha essa obra de vulto mais uma área ser revitalizada, como a gente sonha em ver outras áreas revitalizadas. Eu queria agradecer a parceria de todos os colegas secretários, adjuntos, da Secretaria da Prefeitura de Caxias, tudo que se precisa, que muito rápido a gente consegue, entrando em contato com um, com o outro e tudo mais, as coisas são disponibilizadas com uma facilidade muito grande, considerando a burocracia normal, né, para conseguir as coisas aqui, as coisas fluem relativamente muito fácil, né, então, eu acho que o prefeito foi muito feliz em escolher a equipe dele, queria uma salva de palmas também para os secretários adjuntos, e a... Agradecer, mais uma vez, pedir mais uma salva de palmas para esse homem maravilhoso, que é o ator lá da Lima, né, e para o ator, um coração enorme, e ele me... outro dia, ontem, ele me falou que, para ele, a coisa mais importante dessa obra é a gente trazer de volta um teatro decente para Caxias, né, porque Caxias já tem uma tradição de grandes teatros, no início do século XVIII, a gente teve o Teatro Fênix, né, e qual mandou o Teatro? E o Teatro Harmonia. E o Teatro Harmonia. Duas artes de camarote, já da mesa, o meado disse, no século XIX, duas artes de camarote, e Caxias, não existe mais nada assim. Caxias, com esse passado glorioso, de dois teatros, duas fileiras de camarote, e tudo mais, a gente agora ganha o teatro, a gente estava até falando que a gente tem uma turma guerreira, aqui de jovens, que ainda hoje levam o teatro adiante, que fazem apresentações, é uma terra culturalmente muito fungente, né, e o Wilson pediu para falar um pouco a respeito desse momento, que ele, como artista, e que passa a ter uma casa espetada, e agradecer a presença de vocês, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Dá pra ouvir, dá? Dá. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Wilson Milano, coordenador da Escola Municipal Caxiense de Dança, que é uma mão aqui da Secretaria de Cultura, da pessoa secretária. Esse momento, ele é limpa para a arte de Caxiense, mas ele não transcorre no momento em que a arte precisa desse espaço. Pois como que os grupos de dança, teatro, música, poderiam desenvolver sua arte, se não há um espaço para apresentar seu trabalho. É verdade. Então, quando... Fernando, há muito tempo, a gente conversa, a gente vem conversando sobre esses aspectos da arte cultural, e ele vem falando sobre esse projeto, né, e a gente torcendo ali, foi feito reunião, foi feito mesa redonda, debates, os artistas convidaram, inclusive, o Murilo mandou a apresentante, a Secretaria mandou a apresentante, nós apertamos o governo, o governo se sensibilizou através dessas portarias, e aqui a gente quer agradecer a toda a equipe de fã que se empenhou, se sensibilizou com o Caxi, enquanto essa história, essa história de peso cultural, de artistas, de grandes artistas, que hoje lutam, né, para que essa história material, imaterial, permaneça, e se eternue, continue. esse lugar, ele vai permanecer com essa reforma, essa pequena reforma aqui, no complexo inteiro, para os nossos futuros jovens, crianças que vão passar por aqui, para aqueles que vão poder, de certa forma, acessar, aquilo que nós vamos conseguirmos acessar, e nós ainda ainda iremos para acessar. Eu coordeno uma companhia, duas companhias de dança, a Escola Municipal de Dança, e eu tenho trabalhos também artísticos que necessitam. Estou aqui, Nando também, que é de um projeto da Prefeitura, que também necessita arte, que as chias necessitam. Então, eu fiquei esperando, eu preciso falar, eu preciso ter esse papo, porque é um espaço que a gente lutou, há mais de 15 anos nós lutamos por isso. Ali, né, nas coxinhas, cutucando um, cutucando o outro, mas que bom que nesse governo, nós encontramos um espaço sensível. Tanto do secretário, tanto do secretário que sensibilizou, logo no início da Escola Municipal de Dança, mas, mas que Escola Municipal de Dança, se não precisava para apresentar seus trabalhos? Salve Iguardo está terminando por um monte de um grande palco que nós nos apresentamos aqui. Os artistas são os patas, que bom. Mas, agora é um espaço terminante, para cantar o Fernando, cheguei de ser o Fernando, foi do lugar, foi do lugar. Tem as 175, eu digo, já resolve. A gente faz três sessões, o projeto da Prefeitura, o projeto da Prefeitura, o projeto da Prefeitura, e o projeto da Prefeitura, o projeto da Prefeitura, o projeto da Prefeitura. A gente faz uma cafezinha, bota o café da senhora ali, a pedra, porque a arte precisa, é o seu espaço, a produção cultural, artística, que a chance que a gente estava perdendo, é o seu artista, porque se não tem onde apresentar o seu trabalho, a gente vai para a Terezinha, a gente vai, eu mesmo presentei princesa, o sertão professor João Dânia sabe, que eu fui lá, professora, não tem recurso em ser, a gente está aqui cedindo, a gente foi apresentar no arquivo, e eu bebi, Caxias e Princesa, é um espetáculo que revela a nossa história, que vai passar por esse teatro. É um espetáculo que revela a nossa história. Agradeço a você, a pessoa do prefeito, toda vez que eu começo com ele, eu tenho certeza que o senhor vai nos entregar, o senhor é poeta, o senhor vai nos entregar no negócio, o teatro deu o jeito, e aí o Arthur Félio do lado, o Arthur do outro, 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 eu vou lá, e brinco com ele, e isso, pelo amor de Deus, vai dar certo, eu estou muito feliz, eu represento hoje, cadeira no conselho, como a turma, o Conselho Municipal, o Turismo, eu tenho uma cadeira, do qual eu represento a dança, a arte, a música, e eu faço esse papel, sem valer, presente, por isso eu disse, Fernando, eu preciso, eu quero falar da minha alegria, aqui represento os meus colegas, terão espaço para apresentar, seus duos, seus solos, sua música, o lançamento de um livro, porque o artista, para ele, é importante apresentar o seu trabalho, o teatro. Uma coisa é dizer que eu apresentei, em um espaço aberto, outra coisa é dizer que o meu trabalho, passou por um teatro, ou sim teatro, ele dá peso à carreira do artista, por isso eu peguei um espetáculo, fui extrair sobre isso, porque dá peso à carreira do artista, o artista precisa, eu acho que esse momento, ele é de respeito à classe artística, é o momento de construção, da memória material, e imaterial, que se constrói aqui, igual, o canão, o possível. O prino do artista, Obrigado.